Pai Olha que eu não costumo ter medo de nada, esse é sinistro Ah, é de boa Olha, bonito demais, né? Eu iria de novo. É muito caro, cara. Antes de você ir embora, Samuí, deixa a gente ir de novo. Tá bom? Tá bem. Muito legal. Ó, bate aqui. Tá de parabéns. Muito legal. Muito legal. Vai de novo? Não, vai não. Agora tá descendo. Vai! Vai, muito legal! Eu quero ir de novo. Posso adotar? Pra ir nos brinquedos comigo? Eu quero ir de novo. É muito legal. Eu quero ir de novo. Vocês gostam de gostar? Sim. Vocês querem fazer isso de novo? Mais e mais e mais? Eu sou de 30 dólares, 15 dólares por cada. 30 dólares pra ir de novo. Mais e 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 mais